É o bairro de Galvair Ainda não amei o olho Você nem abriu o olho Have you seen that? No, sorry Homem Cadê o Seven Live, o maldito? Tá filmando? Sim É Tinha um tipo de Seven Live que tem em toda esquina Por que que não tem? Por que? Por que? É só porque você quer muito Não